Quem disse que o grão de areia não é uma parte desta construção? É só uma pequenina parte, mas juntando as partes chego à conclusão. De muitos grãos de areia, junto surge a construção. De muitos grãos de areia, junto surge a construção. Quem disse que uma gota d'água não é uma parte deste imenso mar? É só uma pequenina parte, mas juntando as partes posso navegar e ver que é de gota em gota que se enche o mar. Portanto, se você quiser, saiba que também será a gota d'água ou grão de areia que pode mudar. Fazer o mundo ideal, pra quando seu filho crescer, olhar no cantinho do mundo e enxergar você. Fazer o mundo ideal, pra quando seu filho crescer. Olhar no cantinho do mundo e enxergar você. Você, 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 você... Você... Amém.